Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Faustino, Supervisor do Departamento Pessoal e hoje vou compartilhar com vocês as principais ações da nossa cooperativa do Minutos de Cove Amazônia. Vamos conferir? Em Porto Velho, o gerente regional Emerson, junto com a gerente agro, Adriana e a equipe marcaram presença na inauguração da Sonhagro, que representa um passo importante para o setor agropecuário local. Emerson destacou a importância dessa união que reforça o nosso compromisso em ampliar o acesso do crédito rural, promovendo o crescimento dos negócios e empreendimentos dos nossos cooperados. E em Guajaramirim, nossas colaboradoras voluntárias da agência do PA16 realizaram uma palestra especial nas escolas da região, onde apresentaram o Concurso Cultural 2024. O objetivo é incentivar os alunos a aprenderem mais sobre o cooperativismo, um modelo que promove a união e o crescimento coletivo. Nosso diretor operacional, Marcos, foi bem recebido pela equipe da agência do PA18, que foi conhecer os novos contratados e enfatizar a importância da equipe para o crescimento da Cicol Amazônia na região. Na ocasião, Marcos também anunciou que a nova metodologia de crédito será apresentada às equipes de Porto Velho e Guajaramirim na próxima semana, deparando-as para novas oportunidades. Em Manaus, a equipe do PA13 tem se destacado em ações voltadas ao crescimento e satisfação dos nossos cooperados, como na abertura de contas, consignados, seguro de vida e integralização de capital. A equipe segue comprometida em oferecer soluções financeiras que atendam às necessidades dos cooperados. A equipe da agência do PA19, Rio Preto da Eva, também tem realizado ações importantes para os cooperados e o fortalecimento do cooperativismo na região. Aberturas de contas, consórcios e CIPAG foram destaques da semana, além de visita aos cooperados, reforçando o compromisso da cooperativa. A equipe da agência do PA23 de Manaus está fortalecendo parcerias e buscando novas oportunidades de negócios, com visitas de prospecção para explorar oportunidades e estreitar relacionamentos. A equipe também celebrou o retorno da colaboradora Marcilene após férias. A equipe da agência do PA24 de Manaus segue comprometida em oferecer soluções financeiras para a comunidade na abertura de contas corrente e poupança para novos cooperados, além de visitas de prospecção para a abertura de contas PJ no Paraíso do Morango, localizado na Feira do Produtor, maior feira de hortifruti na zona leste de Manaus. Em Rorainópolis, a agência do PA22 foi patrocinadora oficial da segunda-feira de ciências. O evento reuniu alunos, professores da rede municipal e a comunidade local em uma celebração do conhecimento e da inovação, incentivando os jovens a explorarem novas ideias e soluções. A agência do PA22 está comprometida em realizar ações como esta, levando cooperativismo, educação financeira e informações para a região. Para finalizar, acontecem, neste final de semana, duas ações importantes para a nossa cooperativa. Sábado, 21 de setembro, é comemorado no Brasil o Dia da Árvore. Realizaremos o plantio de mais de 650 mudas de árvores em toda a nossa área de abrangência. É a Cicóbia Amazônia preocupada com o meio ambiente. Já no domingo, 22 de setembro, realizaremos a primeira corrida da cooperação. Um evento que vai além da prática esportiva, que promoverá a interação entre as comunidades, cooperados, atletas e colaboradores, incentivando o estilo de vida saudável, além da ação solidária de ajudar o próximo. E esse foi um resumo das nossas principais ações desta semana. E para saber mais, acesse nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Minutos de Cóbia Amazônia. Tchau, tchau!